Feirinho! Eita, muito gueda! Maravilha, coloquei esse vídeo no Instagram hoje. Não sei se esse vídeo vai entrar hoje, mas no Instagram eu coloquei hoje, tá? Mostramos o dia 3. Maravilha. É... Não travou, mas poderia ter sido sua máquina? HFW Informática, tá aqui. O telefone, o endereço, entre em contato com eles. Vão resolver seu notebook, seu computador, se necessita. Maravilha. Bom, essa foi a Super Polly e eu vou deixar o onboard deles que vocês gostam. Inclusive com o back cam, que é onde vocês estão curtindo essa questão do posicionamento. E aí depois eu quero fazer um look around da moto, pra mostrar tudo que tem, etc. E dar aquela trabalhada que vocês também gostam de fazer na sua moto, de repente, ou ver o que eu coloquei na minha e tal. Porque eu sou um cara que gosta muito do fino trato e às vezes pode ajudar muita gente aí também, tá? Vou pegar essa porra, cara! Nossa senhora que ralho Desenvolvido Nossa senhora Quero Fugou a carrega 1 2, chupa rola 3 Sebi rebola 4 Vai pra porra aqui Vai tomar no gol 6 Nossa senhora Ai ai ai, I Anson em marinheiro 7 Penha da puta que a servida Vira a chave, senão não pega a 9 Tem impacto Mill ouwyni Olha o monstro que vem com Ai 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 Amém. 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 Amém.